Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje na nossa aula nós vamos fazer dois momentos, ok? Um momento de resolução de exercícios para terminar a unidade, a primeira unidade do segundo bimestre, tá? E um segundo momento no qual nós iremos começar a próxima unidade, que é a unidade 12, tudo bem? Então já começo aí com vocês, a gente vai começar agora a fazer o Challenge Yourself, ok? Que é aquela questão de desafio que a gente tem, né? A parte de desafio aí do livro, que são as páginas 15 e 16. E depois a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a unidade 11, World Cuisines, né? Então, bora lá! E aí a gente vai fazer algumas reflexões aqui também, tá pessoal? Então é interessante que para esse primeiro momento da aula, a gente converse, ou seja, como é que essa conversa vai funcionar? A gente lê a pergunta, lê a questão, você pausa o vídeo, tenta resolver a questão e depois acompanha a correção comigo. Tudo bem? Então vamos lá! Então a gente tem aqui a primeira questão, né? Uma imagem logo, já começa com uma imagem. Lembra essa imagem? Lembra o quê? A fábula da lebre e da tartaruga, né? Que é aquela historinha da corrida e tudo mais. Só que tem algo diferente aqui. Tem duas mãozinhas pedindo para a pessoa coletar a urina. Hum... O que que essas imagens querem falar? Então, o que que essas imagens querem falar para a gente, pessoal? Então, depois da corrida, terminando a corrida, eles precisam, né? Entregar uma... Um pouco da urina deles, né? Os samples. Isso aí lembra até uma situação do que vai acontecer agora com a gente, né? Jogos Olímpicos. Que geralmente também eles precisam postar, eles precisam, né? Depois da competição, dar ali um pouquinho da urina, né? Para fazer o exame anti-doping. O doping, né? Então, ó... When interpreted in a cartoon, there are a lot of points of reference that must be considered in order to grasp the intended meaning. In this particular cartoon, it is correctly to say that. Letter A. It alerts to the risk of taking performance and enhancing drugs. Então, ele está alertando a gente sobre o risco dos medicamentos de melhoramento de performance. It describes the conditions under which performance and enhancing drugs are consumed. Então, ele está falando justamente das condições pelas quais esses medicamentos são tomados. Não sei, né? Vamos pensar aí. It addresses the use of performance and enhancing drugs in sports competitions. E aí, será? Letra D. It denounces the abusive use of drugs among animal competitions. Essa aqui, essa aqui acho que não tem nada a ver, né? Está denunciando o uso abusivo de medicamentos nas competições animais. Animal compete. Enfim, né? Até a gente fica nessa dúvida. Letra E. It analyzes the causes of abusive use of performance and enhancing drugs in sports competitions. Hum... E agora? O que vocês acham? Pensa aí rapidinho. Pause o vídeo aí e volta. Bom... Então, pessoal, a resposta correta aqui é a letra C. Tá bom? Por quê? Ele está justamente ali endereçando, né? Sobre o uso dos performance and enhancing drugs, ou seja, medicamentos, né? Nas competições esportivas, tá? Então, ele está mostrando justamente qual é o procedimento ali. Que eles são obrigados, tá? Eles são ordenados, né? A dar um pouquinho ali da prova da urina deles, tudo bem? Ou seja, é o procedimento que é feito durante as competições, tá? Então, é bem interessante. Nós temos isso aí em mente. Bom, vamos para a segunda questão agora. Então, a primeira é C e agora a gente vai lá para a questão 2. A questão 2 nós temos assim. Check the option that correctly completes the blanks within the following paragraph. Então, a gente vai fazer aqui o quê? Nós vamos usar o when e o while, né? É o que as opções aqui em cima trazem para a gente. Beleza. Então, precisamos relembrar a regrinha do when e do while. Qual é a regrinha? Eu uso o when em que situação? Qual é a situação que eu uso o while? Quais são as situações que eu uso o while? O when, né? É quando uma situação está acontecendo e a outra aconteceu em cima dela, né? Então, eu estava dormindo quando você me ligou. O while, né? Ele já vai ser usado em que situação? Lembra aí. Para aí e lembra rapidinho. Nós usamos o while, né? Quando a ideia de simultaneidade. E aí, para transmitir essa ideia de simultaneidade, nós podemos usar as duas frasezinhas com past continuals, né? Ou também uma frasezinha com o simple past quando é a ideia de uma ação finita, né? Então, por exemplo, cair, né? A gente vai dizer, a gente vai usar o while, né? I was laughing while you fell down. Então, eu estava rindo enquanto você caiu. Pode ser feito, né? Não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, a gente tem esse textinho aí, ó. Last night, I was having a phone conversation with my uncle Joe. Blá, 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 blá. I heard a strange noise coming from my... From the kitchen, né? Então, a gente já começa aí, ó. I was having a phone conversation. I heard. Então, um lado, uma frase, tá com o past continuous, né? Que é aquele to be no passado com o ing. E a outra tá no simple past. Então, já sabe que aqui tu vai botar o n. Beleza? Dito isso, então, a gente já fica entre a letra A, a letra D e a letra E. Vamos pro segundo espacinho. Thought I got a bit curious. I kept the conversation going on. Uncle Joe was telling me about his last travel to Australia. I heard the noise again. Então, enquanto uma situação tava acontecendo, ela escutou novamente o barulho, né? Por quê? Porque também é nesse caso aqui, no sentido do escutar, né? O heard, o hear, ele vai ser algo muito absoluto, né? Então, pô, aconteceu. Ou seja, a gente usa o while nesse segundo espacinho. Tá bom? E o terceiro excerto lá. Então, dito isso, a gente já exclui aí a letra A. A gente fica entre a letra D e a letra E, né? E aí, o que vai definir pra gente é a última E. Então, se vai ser a última, o que é que eu tenho? Yesterday Sam came over and we decided to go to the movies. I was getting dressed. Sam was checking the movie showtimes on the internet. Duas frases com past continuous. A gente usa while nesse caso. Se nós vamos usar, então, a sequência ficou when, while, while. A que tem dessa forma é a letra E. Então, a resposta correta seria a letra E. Tá bom? Olha que interessante agora essa chargezinha que a gente tem aqui. A pessoa, ela tá happy, ou seja, ela tá feliz. Unhappy, tá triste. Surprised, angry. Né? Então, surpresa e chateada. Todas as quatro, né? Sem mudar a expressão. Mas ela tá expressando esses sentimentos. E agora? O que foi que aconteceu? Então, Alice's range of expressions after her facelift. Então, ela fez aí um facelift, não foi? O que seria isso? Ela fez um procedimento cirúrgico no rosto, né? E aí, depois desse procedimento cirúrgico, olha o que aconteceu. Ela perdeu as expressões dela, né? Então, although cosmetic surgery is extensively used, to improve people's appearance, it may not have the desired effect. Ou seja, pode não ter o efeito desejado. According to this cartoon, after having some work done, Alice. Então, qual das cinco opções aqui vocês acham? Looks more beautiful when she's happy, unhappy, blá, blá, blá. Can't get angry at anybody. Então, ela não consegue ficar chateada com ninguém, porque ela fez cirurgia. E aí? Has gained the ability to hide how she really feels. Can't express emotions with her face. Or now has a face whose expressions can't be read like a book. O que vocês acham? Eu vou dizer que é essa aqui, ó. Que é a correta. Can't express her emotions with her face. Por quê? Porque a fase dela, né? É o que tá acontecendo aí. São quatro expressões diferentes e ela não consegue traduzi-las. Né? Então, a resposta correta seria a letra D. Tudo bem? Então, marco o D. Vou apagar aqui. Vamos andar de novo um pouquinho aqui agora para a questão quatro. Uma senhora, né? De idade. E aí tem esse textozinho aqui. Beauty never fades away. Então, olha aí que interessante. Public service advertising can be an effective way of raising awareness of important issues in our society. They said what is true that said what is true about this ad. Então, vamos passar aqui para a próxima página e ver o que nós temos sobre essa ad. Legal. Então, a gente tem aí, ó. Então, a gente tá pedindo aí, ela tá chamando a atenção para a gente repensar o papel do idoso na nossa sociedade. Ou, it calls for a rethinking of our standards of beauty. Ou então, para nós repensarmos sobre os nossos padrões de beleza. Né? Letra C. It suggests that beauty lies in your health. Então, que a beleza, ela reflete, ela fica na juventude. Verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Letra D. It points out that old people can't be beautiful. Né? Então, isso aponta que as pessoas bonitas não podem ser bonitas. Ou, que as pessoas velhas, idosas não podem ser bonitas. E a letra E. It highlights the fleeting nature of beauty. Então, tá falando aqui, tá justamente chamando a atenção para a beleza flutuante, né? Para essa questão da beleza, que ela é flutuante. O que vocês acham? Olha o que a frase fala. Eu vou repetir o que a frase fala. Beauty never fades away. Então, a beleza nunca tá ali sempre. Né? Se você marcou, pessoal, a letra B, você acertou. Né? Porque é justamente pensar ali nos padrões de beleza que nós temos na sociedade. Tudo bem? Então, encaminhando aí para as duas últimas questões, são questões de vestibular. Né? É interessante a gente fazer porque vocês vão prestar alguns exames já esse ano, né? Enem, PSC, ou CIS e PSC, alguns talvez o Enem. E a gente vai ver agora um pouquinho como é que essas questões aparecem. Então, a gente tem aqui da Federal de Grandes Dourados, lá do Mato Grosso do Sul. Né? Um texto falando justamente sobre eating disorders. A new font in insurance fight. Então, esse texto, ele vai falar justamente, né, que as pessoas que são doentes, elas deveriam, né, que estão com esses problemas alimentares, esses distúrbios alimentares, eles deveriam ser cuidados pelo governo. Então, o governo deveria dar um suporte aí para o tratamento. Né? E aí, como é que seria esse suporte? É isso que é interessante a gente prestar atenção. Né? Então, qual é a ideia desse artigo? Eating disorders like anorexia, bulimia, and depression, which are treated by residential care. Então, ele quer falar justamente, quer mostrar para a gente que é tratado com um tratamento residencial. Né? Ou eles estão pedindo ali que o seguro de saúde, né, cubra a questão residencial, o tratamento residencial. Né? Ou eles estão lutando contra depressão e solidão. Né? Ou eles recebem, ou ele está falando que recebe suporte total. Né? Para o, das empresas. Ou então ele está dizendo que eles recebem tratamento educacional na, dentro, né, da companhia lá do, do, do plano de saúde. Nada a ver, né? Na verdade, esse texto ele vai falar justamente sobre isso aqui, ó. Que elas estão struggling, né, pela coverage do residential care. Ou seja, letra B de bola, pessoal. Tudo bem? Então, essa aqui é a letra B. E aí, agora, para terminar, nós temos a questão número 6. Que é lá da UPI, a Estadual de Pernambuco. Uma questão até um pouco nada a ver, está falando de vício de compras, né? O shopaholic. E aí a gente tem que completar essa lacuna com duas palavras aqui. Então, o que é um shopaholic? É uma pessoa que é viciada em compras, né? E se ela é viciada em compras, o que a gente pode falar? Né? Que eles vão sempre comprar alguma coisa. Então, a gente já fica com a B e com a D. Tá? E, ali no segundo quadradinho, né, ela é um vício. Como é vício em inglês? Addiction. Tá? Então, a resposta certa da 6 seria a letra D. Legal, pessoal? Então, com isso nós terminamos a primeira parte da aula. E agora nós vamos para a segunda. O que nós vamos fazer na segunda? Conhecer um pouco da nova unidade, né? Então, World Cuisines. Então, só um momento. Legal. Então, a gente vai falar de culinária aí pelo mundo, né? Não só da culinária de língua inglesa. Mas também da culinária mundial como um todo. Então, in this unit, you will explore the world through its different cuisines, ok? You will learn about some popular dishes around the globe, as well as some unusual food that people eat in different countries. Legal. Então, a gente já começa aí no Connections, né? Que o Connections já traz pra gente o primeiro grupinho de informações aí que nós queremos saber, né? Então, olha o que nós temos aí. Nós temos a pasta bolognese, o moussaka, o barbecue sirloan with chimichurri sauce, o beef teriyaki, a paella, falafel, ratatouille e pavlova. E aí eu quero saber de vocês. De onde é que essas comidas são? Então, essa é a minha pergunta pra vocês. Do Middle East? Da Austrália, New Zealand? Da Argentina? Greece, Japan? Spain? Italy or France? Né? Então, vamos lá. Eu quero agora que vocês me digam. O pasta bolognese, de onde é que ele seria? E o moussaka? O barbecue sirloan with chimichurri sauce? O beef teriyaki? A paella. Quais desses vocês já conhecem e vocês já conseguiriam colocar lá de cara? Sem precisar pesquisar. Me diz aí. Qual desses aí, pessoal? Então, ó. Pasta bolognese. Bom, esse aqui tá na cara, né? Massa e Itália na certa. Então, letra A. Bota aí no Italy. Beleza? O moussaka? Hum, moussaka tá... Ainda não dá, não. Barbecue de sirloan. É o lombo, né? O lombo ali assado. O lombo no... O churrasco do lombo. Isso aqui é uma comida muito típica da Argentina. Então, tu bota aí na Argentina. Tá? Paella. Bom, quem conhece, paella é tipicamente espanhola. Então, bota aí na Espanha. E o frango teriyaki, né? Que é a carne aqui. A carne teriyaki, né? O molho teriyaki. Gente, isso aí é tipicamente japonês, né? Quem já foi aí num lugar de... Num restaurante japonês sabe que tem lá o frango teriyaki, né? Ou algo no molho teriyaki. Então, é japonês. E aí a gente tem o ratatouille. Vocês lembram do filme? Né? Talvez tenham lembrado lá do filme da Disney. Então, ratatouille, pessoal. É nada mais, nada menos do que... Francês, lógico, né? Um... Legumes são legumes cozidos, tá? É bem interessante. É bem gostoso, inclusive. Tá? E aí a gente tem já, então... Já bota o ratatouille aqui na França. E aí nos sobra o pavlova, o falafel, a moussaka. Bom... O que que seria o moussaka? Gente, o moussaka é um prato tipicamente grego, tá? E ele parece uma lasanha. A diferença é que ele é feito com berinjela. Então, bota ele aí na Grécia. E o falafel? O falafel, pessoal, ele é um bolinho de grão de bico, muito típico lá do Oriente Médio, que em inglês nós chamamos de Middle East. E a pavlova sobra sendo da Austrália. A pavlova, gente, é como se fosse um suspiro, né? Então, quem já comeu suspiro sabe como é. É um bolo de suspiro feito... É um bolo de suspiro, né? Com frutas vermelhas em cima, geralmente decorado. Ele é crocante por fora e macio por dentro. É bem bonito e eu acho que é bem gostoso também. Olha, tô doido pra provar esse aí. Legal. Então, pessoal, nós acabamos de ver aí, né? A introdução dessa unidade. E aí, cada um desses alimentos, desses pratos, né? Eles são preparados com uma determinada... Com uma determinada base. Há uma base, né? Um ponto principal. Qual seria esse ponto principal? Então, a letra A, né? Que é uma das figuras aí, que não necessariamente está na ordem, é feita à base de arroz, de rice. Uma made with steak. Umas são vegetais, né? Assados. Outra é uma sobremesa, uma dessert. Uma é typically served in pita bread, né? Então, uma dessas aí é servida dentro de um pão. Do pão pita. Uma é servida com vegetais fritos. A outra é uma... Feita com... É uma massa, né? É um molho com uma massa. E esse molho, ele é feito de carne e... Vinho vermelho, né? E a outra é uma combinação de carne e vegetais. Então, qual aí vocês acham que seria? Pensa aí, que eu vou já dar a resposta pra vocês, tá? A gente vai já corrigir juntos aí. Então, novamente, pausa o vídeo aqui e tenta responder. Bom, a primeira que é feita a base de arroz é a paella, né? Então, é nada mais nada menos que a nossa querida paella, tá bom? A segunda, pessoal, é o Barbecue Sirloin with Timothee Sauce, que é lá da Argentina, né? Que é o lombo. Então, ele é feito com carne também, olha que legal. Tá? A letra C é o Ratatouille, né? Que ele é justamente aqueles legumes cozidos no forno. Tudo bem? E depois dele, nós temos o letra D, que é uma sobremesa. Qual desses é uma sobremesa, teacher? A pavlova, né? A pavlova, ela é um prato que ele foi inspirado, ele foi homenageado, né? Ele foi feito pra homenagear aquela dançarina Ana Pavlova, tá bom? A letra E é o Falafel. A letra F é o Frango Teriyaki, o Bifo Teriyaki, né? A G é a Pasta Bolognese e a H é o Moussaka, que é tipicamente grego. Tudo bem? Bom, e aí aqui a 3, vocês teriam que ouvir um áudio, né? Mas eu vou ler o texto correto, tá? E aí vocês vão tentar completar com essas palavras que tem aqui. Então, eu vou ler o texto completo e vocês vão tentar completar. Eu vou fazer a leitura duas vezes, tá? Se vocês acharem que precisa ouvir de novo, aí retorna o vídeo pro ponto de início da leitura e escuta. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse prato é uma legenda. Creamy, juicy e absolutamente delícia. O Moussaka é um dos pratos mais populares na Grécia. Served in almost every tavern and prepared in every household on special occasions and big family meals. And for good reason. To prepare a traditional Greek moussaka recipe, lucious layers of juicy minced beef or lamb are cooked in a tomato-based sauce, layered with sweet eggplants and creamy bechamel sauce, and baked together until golden perfection. Então, depois que você prepara tudinho, você coloca no forno e aí ele tem que ser assado até atingir o ponto dourado. Até dourar, né? Até atingir a perfeição ali da comida dourada. Tudo bem? Então, vou ler de novo em dois segundos. Bora lá, pessoal. Vou ler mais uma vez aqui e aí depois a gente vai pra questão quatro. Tudo bem? Então, ó. This. Então, vamos lá. This dish is a legend. Creamy, juicy and absolutely delicious. Ok? Greek moussaka is one of the most popular dishes in Greece. Served in almost every tavern and prepared in every household on special occasions and big family meals and for good reason. To prepare a traditional moussaka recipe, luscious layers of juicy minced beef are cooked in a tomato-based sauce, layered with sweet eggplants and creamy bechamel sauce, and baked together until golden perfection. Gente, curiosidade. Eggplants, ok? São as berinjelas. Tudo bem? Legal. Então, aqui nós falamos de um, né? De uma comida, de um alimento, de um prato típico da Grécia, né? Agora eu quero que vocês pensem num prato tipicamente brasileiro. Então, e vocês escrevam aqui o que vocês acham dele. Eu vou fazer o meu, ok? Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, né? For me, tambaqui frio, é, tambaqui assado, tá? Então, it's salty, it's delicious, and it's baked, ok? It's baked with fish, the fish is baked with some vegetables, né? Então, a gente também pode fazer ele com alguns vegetables. Então, é isso que eu quero que vocês façam também, tudo bem? Então, pensa numa comida, num prato tradicional brasileiro, e anota aí pra mim. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente encerrou hoje o conteúdo da unidade 11, e demos início à unidade 12, pessoal. Tudo bem? Tentem resolver, né? Aí, se vocês conseguirem essas atividades, né? E manda pra mim, tá bom? Manda pra mim, que eu vou ficar muito feliz aí em ver como foi que vocês resolveram. Qualquer dúvida também vocês podem mandar, tá? Eu não vou mandar o áudio dessa atividade 3 pra vocês, porque o cara, ele fala muito rápido. Principalmente nesse final. E aí, vai findar que a compreensão de vocês vai ficar difícil, tá? Então, por isso que eu disse. Se achar que deve, volta o áudio algumas vezes aí, o vídeo, né? Pra me ouvir falando, tá bom? E aí, depois a gente faz a correção dessa, né? Na verdade, que ela é aí. Tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer a correção dessa atividade 3, tá? Então, depois de vocês já terem ouvido algumas vezes, terem respondido a questão 4, a gente vai fazer a correção. Então, seguindo a ordem dos espacinhos aí, né? Conforme vai aparecendo, eu só vou falando as palavras, tudo bem? Então, a primeira palavra é dish, a segunda é juicy, a terceira é delicious, a quarta, served, a quinta, traditional, a sexta, recipe, a sétima, layers, layers, perdão. Então, a oitava, minced, a nona, cooked, a décima, eggplants, depois a gente tem sauce e, por fim, baked, ok? Então, se você seguiu essa ordem aí, você acertou, tudo bem? Se não, me diga aí quais foram as que vocês confundiram, pessoal, beleza? Beleza? Thanks a lot for today. It was a pleasure to have you here and see you next class, ok? Bye-bye, guys.